O Coronel Nunes é presidente interino da CBF desde o dia 7 de janeiro, quando o Marco Polo Deonero pediu licença do cargo. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros aceitaram o recurso da família Schurman, que ficou famosa por dar a volta no mundo, num barco. Eles disputavam na Justiça pelos direitos autorais da publicação de um livro. Quem tem os detalhes é a repórter Damaris Bubans. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Esse processo começou porque o navegador Wilfredo Schurman tinha um contrato de exclusividade com a editora Grupo 1, que lançou o primeiro livro sobre a história da família, sobre a viagem da família. Acontece que em 1995, a mulher dele assinou um contrato com uma segunda editora, que também publicou um livro sobre a viagem ao redor do mundo. Na época, a editora Grupo 1 conseguiu na Justiça uma liminar que proibia a venda desse segundo livro, alegando o contrato de exclusividade sobre as obras da família. Mas, na tarde de ontem, os ministros da terceira turma aqui do STJ reformaram a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, alegando que o contrato com o navegador não impedia a mulher dele de assinar um segundo contrato e contar a mesma história. Esse foi um dos casos que passou pela terceira turma na tarde de ontem. Ao todo, os ministros julgaram 270 processos. Érica? Obrigada, Damaris. Obrigada, Damaris.